Salve, salve rapaziada! O colecionador na área comprei 5 itens do AliExpress e um deles custou mais de R$ 1.300,00. Será que eu fui taxado? Bom, como vocês podem ver, tem só dois pacotes na minha mão. Então de 5, algo errado não tá certo. Bora conferir. Aqui ó, é um unboxing do canal do colecionador. Esse aqui é o maior item, esse é o item mais diferenciado no rolê que tá aqui dentro. E esse aqui vai me ajudar muito. Então eu vou deixar ele aqui pra me abrir daqui a pouco. Só que aqui dentro desse pacote tem dois itens. E olha que legal. Bom, a galera que me acompanha nas redes sociais aqui ó, né, viu que eu tava postando né, sobre esses itens e tudo mais. Então bem legal. Aqui ele veio dentro de uma embalagem. Ah, agora tem duas embalagens. E aqui as embalagens vêm, deixa eu tampar aqui os números aqui. Bom, tá aqui duas embalagens, né. Vamos abrir esse item menor, do menor pro maior. Bom, galera que é nova no canal, se inscreve, deixa seu like porque isso me ajuda demais. O canal do colecionador tá crescendo. Acabamos de bater os 40.300 inscritos. Mais uma vitória aí, né. Em poucos dias aí, 300 novos borrachas aí acabaram de entrar. Deus abençoe. E olha, o que será que tem aqui ó, em 3, 2, 1... Oh, esse aqui... Mano, é Deus, fi. Um adaptador de Mega Drive. Esse adaptador, a galera me marcou bastante lá no Facebook. Um adaptadorzinho pra rodar jogos de Master System nele. Esse adaptador, ele custou pra mim 78 reais no AliExpress, tá. Já com frete grátis. Então aqui eu acho que eu paguei um valor bem acessível no Mercado Livre. A galera vende aí a 150 reais. Ele vem numa embalagem assim, um plastiquinho. Pelo menos ele tá muito... Ai, que delícia, mano. Ó, ó. Conservadinho. Zeradinho. Deixa eu ver aqui, ó. Ele é translúcido. Top, show de bola. Eu tenho vários adaptadores de Mega Drive. Esse eu não tinha. E esse é novo. Então mais um item novo pra coleção. Aqui é pra rodar Master System no Mega Drive. Então tá aqui. Veio na caixinha aqui, bonitinho. Nosso próximo item é esse aqui, ó. Veio dentro dessa caixa. Não sabemos o que é. Então colecionador... É... Tá faltando... Tá faltando quantos índices? É! Tá faltando dois. E tem história, mano. Hashtag põe... O amor venceu no comentário. Vamos lá. Só vamos, filho. É Deus. Ó! Ah, mano. A caixa veio amassada, pai. Ô, rapaz, ó. A caixa veio amassada aqui, ó. Na parte de cima, ó. Esse aqui é um RGB Upscale do Mega Drive. Esse aqui é um adaptador aqui pra você rodar o Mega Drive em HDMI. Tá ligado? Da hora. Show de bola. A caixinha veio um pouco amassada. Mas... Não, veio um pouco amassada, não. Veio rasgada, mano. Ó, deu ruim, mano. Caralho, mano. Ô, borracha, ó. Caramba, você já compra o item já na Esperança. A caixa veio rasgada, mano. Então, os correntes... Deixa eu ver. Quer ver? Eu tenho um outro Upscale. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu tenho esse outro Upscale aqui, ó. Agora eu tenho dois da coleção, ó. Tá vendo? Tenho dois. Esse é o que acabou de chegar pra mim, né? Inclusive, esse outro que eu comprei, eu não testei ele até hoje. Eu tenho que testar os dois pra ver qual que é o melhor agora. Né, ó. Vem com o cabinho aqui. Da hora. Show de bola. E agora, vamos abrir o último item. Né? São dois itens de Mega Drive. Tá aqui. Um veio com a caixa. Deu ruim na caixa. Foda, né? Brasil, Correio. Vai saber. Da China pra cá. Será que... Quem será que amassou? E aqui, esse item, já adianto pra vocês que ele não é um item de Mega Drive, tá? É um item de ferramenta de trabalho. Isso aqui foi um investimento que eu fiz no canal do colecionador, né? Agradecendo demais a todos os borrachos que participam das lives. Aqui é mais uma vitória pro canal do colecionador. Eu pesquisei bastante sobre esse tipo de item, né? E eu cheguei nessa conclusão. Cara, esse item, eu até anotei aqui. Ah! Esse item aqui, eu paguei foi... 130 reais. Se eu fosse comprar no Mercado Livre, era 250. Então, eu tive uma economia, porém a caixa veio danificada. Isso acabou deixando eu meio frustrado. Deu ruim no envio. Depois eu tenho que testar tudo e tudo mais. Agora, esse item aqui é um item de investimento. Deixo pra vocês aqui um card pra vocês verem as últimas atividades do canal. Inclusive, assiste aí o Mega Drive 2 Mini que o review tá fantástico. E aí, a gente tira aqui, ó. Pelo menos, bem embalado veio, né? Bem embalado naquelas, né? Ninguém pisou em cima. Esse item, eu paguei 1.326 reais nesse item. Será que eu fui taxado nesse item, que é o mais caro? Pra quem não sabe, né? Tá tendo aí uma taxação de 60% em qualquer compra, mais 17% em cima desse 60%. Ou seja, é imposto em cima de imposto. Então, se você paga 100 reais, você vai pagar 160, porque é 60%. E depois você vai pagar mais 17% em cima de 160 reais. É. Aí, o céu é o limite. Quanto que dá essa matemática? Põe no comentário aí, mano. E aí, ó. Esse item aqui é um item que eu comprei a trabalho. Eu procurei qual era a melhor do mercado. Eu comprei a segunda melhor do mercado, que a melhor do mercado era tipo o dobro do preço dessa. E aqui no Brasil, ela tava custando pra mim 2.800 reais. Aí, eu pensei, se for pra mim pagar 2.800 aqui no Brasil, e eu comprar lá fora por 1.300, então eu vou arriscar comprar lá fora, porque acho que mesmo sendo taxado, ainda vai sair mais barato que comprar aqui no Brasil. Eu não sou contra a taxação de imposto, né? Acho que até porque tem que ter um balanço da empresa de fora com a empresa de dentro. O brasileiro tem que ter o poder de escolha, né? Mas, eu acho que é mais ideal você abaixar o imposto das empresas brasileiras do que aumentar o das empresas de fora. Porque em nenhum momento isso vai me motivar a comprar aqui dentro, sendo que aqui dentro tá extremamente muito mais caro. E um outro ponto que tem que ressaltar é que muitas empresas, muitos itens que a gente compra, não são fabricados no Brasil. Se eu quiser um item desse, eu tenho que comprar de fora. Por quê? Porque isso não existe, isso não é fabricado no Brasil. Então, não adianta... Como é que eu vou concorrer com o mercado brasileiro? O mercado brasileiro não cria isso aqui, não fabrica isso. Então, acho que cobrar imposto em cima disso aí meio que é desleal. E a taxinha do amor tá aí. E aí, eu comprei aqui, ó... Uma... Ó, que lindo, mano. Você é louco, velho. Uma OBS Dote 4K. Isso aqui é uma webcam com inteligência artificial pras nossas lives. E o diferencial dela, que eu vou mostrar pra vocês, é que você se mexe pro lado e ela vem acompanhando pro lado, tá ligado? Tipo, você vem e ela vem acompanhando. Então, você vai ver isso aqui durante as lives. Essa daqui eu paguei em R$1.326. Colecionador, você foi taxado nessa compra? Não! Perfeito, mano! Favela venceu! Põe no comentário, pai. Que delícia, mano. Nós não fomos taxados, mano. Essa daqui vencemos, pai. E eu vou abrir aqui também, só pra mostrar pra vocês como que ela é. Eu comprei uma telinha LCD do Mega Drive. Sim, esse card que tá aparecendo na tela é sobre a telinha LCD do Mega Drive. Pra quem não sabe. E eu já tenho duas. Só que eu queria comprar uma terceira, porque eu queria ligar três telas LCD numa só. E aí, a telinha LCD não foi enviada, o vendedor não enviou. E o AliExpress tá pra me devolver o reembolso disso aí, tá? Então, tô calmo. Vamos tirar aqui, ó, bonita. Caixa aqui, ó, que da hora. Caixa, outro nível, né, mano? Outro nível. Pelo valor também que você paga, tem que ser, ó, da hora. E aí, o nosso próximo item. Ó só, mano. Ó que da hora. O que que é isso aqui? CDs de drive? Sei lá, hein, mano. Tem uns negócios aqui, ó. Ah, aqui é o manual, que só os idiotas lêem, ó. Manual. Da hora. Vamos colocar aqui no canto. Ah, aqui ela vem, ela tinha que vir com os acessórios também, hein? Veio numa case grandona. Carai, colecionador, você pagou mais de mil reais numa webcam? Paguei porque essa é a minha ferramenta de trabalho. E ela é muito pequena, meu irmão. Essa é a original mesmo. Ó, pequenininha. Ó que da hora. Da hora. E ela fica subindo e descendo, ó, tá vendo? Pra onde eu vou acompanhando? Por que você pagou tão caro numa webcam? Uma, porque a minha ferramenta de trabalho é mais uma vitória aqui pro canal. Duas, porque as minhas lives, diferente de outros streamers que vocês acompanham, eu fico pulando, correndo, andando na sala. E detalhe, se você fizer assim, a câmera, ela aproxima. E tipo, dá pra você, tipo, eu tô aqui, ela vem dando um zoom. Ai, cara, esse zoom que eu dei agora é um efeito especial. Mas essa câmera, ela faz isso sozinha. Então a gente vai explorar ela um pouquinho em lives. E a qualidade dessa aqui também é boa. A minha primeira webcam, uma Logitech, se eu não me engano, 920. Eu ganhei de presente de um borracha há cinco anos atrás. Eu acho que ela meio que já se pagou, né? E agora eu tenho duas. E eu vou explorar live com duas webcams agora. Uma só minha e uma da cadeira. Você viu isso? A cadeira não tá aqui, não. Tô igual um doido. Ai, tem uns acessórios aqui. Aqui tem um imã super poderoso, né? Que ele fica aqui do lado, aqui, bonitinho. E tem aqui alguns apetrechos, né? Pra você colocar ela bonitinho, né? E o último item, que foi o item que deu ruim, pai. Esse item, ele tá com essa informação na tela, né? Esse item, eu acredito que eu vou ser taxado nele. Eu paguei 200 reais num cartão de memória de 512 gigas no AliExpress. Eu peguei uma oportunidade boa, né? E foi a primeira vez que eu paguei tão barato num cartão de memória. E aí, deu ruim. Um não foi entregue pelo vendedor. O vendedor não fez o envio. O outro acabou que tá tendo esse problema aí nos correios, né? Então, acho que esse aí eu vou ser taxado. Se alguém já passou por esse tipo de experiência, põe pra mim no comentário. O outro item veio aqui com um buraco na caixa. Deu ruim, né? E pelo menos o item mais caro da coleção, né? O item mais caro aqui, que foi essa webcam. Deu bom, porque se ela fosse taxada, eu ia pagar no mínimo mais 800 reais, mil reais aí no rolê. Cara, se eu pagasse mais mil reais, ainda sairia 500 reais mais barato que comprar aqui no Brasil. Então, acho que é um item chinês, tá? É um item chinês, japonês, sei lá. Só é fabricado lá fora, não é fabricado aqui no Brasil. Então, acho que cobrar taxação em coisas que não são fabricadas no Brasil é foda. Mas eu não sou a melhor pessoa preparada pra conversar sobre isso. Eu quero saber a sua opinião, né? Se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra-chave webcam. Deixa seu parabéns aí, borracha. Essa é mais uma vitória aqui do canal do Colecionador. Muito obrigado a todos os borrachos aí que participaram dessa conquista aqui no canal. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Últimos vídeos, cards na tela. Nós estamos ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!